Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Milena Pimentel e neste princípio de ano novo de 2021 quero desejar a todos, primeiramente, um ano extraordinário, próspero e muito feliz, cheio de saúde, o tempo é de esperança, realmente, e é isso que vos desejo a todos, quer aos visitantes do YouTube, quer aos artistas, designers, artesãos e artesãs, como queiram chamar, como queiram ser designados, quero realmente desejar-vos nesse início de ano e também no mês em que prefaz um ano do meu canal, quero renovar, porque já no final de dezembro, no último vídeo que fiz, vos desejei um feliz ano novo, quero, neste primeiro vídeo que faço agora, desejar-vos tudo do bom, a concretização de sonhos, as maiores felicidades, neste novo ano de 2021. E também agora queria mostrar-vos o que é que o Pai Natal me trouxe, o Pai Natal foi muito generoso, e entre outras coisas, que me ofereceu também, não é, ofereceu-me também as coisas que ele sabe que eu gosto e que preciso para a bistaria, para trabalhar o papel, enfim, trouxe-me uma série de coisas, mas eu vou fazer isso em dois vídeos separados, porque senão iria tornar-se muito comprido. Portanto, vamos ver coisas úteis e coisas bonitas para serem utilizadas na bistaria que eu faço. Eu estou a usar uma pulseirinha, daquelas que fiz e que vos mostrei, que tenho um vídeo, e fiz uns brincos também. Por acaso, no vídeo, não fiz os brincos, mas depois achei que ficava engraçado, e porque se está a usar agora os brincos compridos, fiz os brincos... É igual à pulseira, só que a terminação... Pronto, é em tudo igual, não é? É como se fosse uma peça final, uma peça final destas, porque termina da mesma maneira, com o símbolo do infinito, para lhe dar, assim, um toquezinho afenilado. Pronto, mas eu não vou fazer bistaria, nem vou falar de bistaria hoje, mas vou mostrar artigos que me vão servir para a bijeteria. Destas coisas que eu faço, o arame, essencialmente o arame, o Pai Natal foi muito generoso no arame, e trouxe-me... e trouxe-me aqui... arame de várias espessuras... em dourado, em prateado, de cor de cobre... Ah, eu fiquei mesmo muito satisfeita com estas... com esta lembrança do Pai Natal. Eu estou aqui a separar... aqui a separar estas coisas. Ora bem, eu tenho aqui arame prateado das várias espessuras da raia. Que foi uma oferta muito generosa da minha filha... do Pai Natal da minha filha e do Magério e da minha neta. E tenho aqui as várias espessuras... arame de 1 milímetro... é arame de cobre, mas tem um tal revestimento de pateado, não é? Ah... que é da raia. Podem ver quem quiser comprar. E isto foi comprado... penso que foi a minha filha arranjou isto na Crasselier... e o preço estava... estava a fazer uma promoção. Então, tenho aqui arame de 1 milímetro... arame de... de 8... tenho arame de 8... de 6... e de 4. tenho aqui estas 4 espessuras... pronto... e realmente estou contente com isto... porque o meu arame já estava a acabar... e... e então... estou aqui agora apetrechada... para já... com este arame... prateado. Também... o Pai Natal... da minha casa... já me tinha... ofereceu-me também... esta... este arame de latão... que é de 1 milímetro... e é muito forte... eu já tinha usado... uma vez... uma... uma... embalagem destas... e... e portanto... e ele... voltei-me a oferecer... porque sabe que é preciso... que é preciso ter imenso... fiz imensos colares... imensos pulseiros... para oferecer... neste Natal... e... e estava a precisar deste arame de... de 1 milímetro... que... foi... comprado no... Ivariste Lima... o Pai Natal... disse-me essas coisas todas... ele informou-me... disse tudo... também... arame de cobre... de várias espessuras... e este... e este arame de cobre... é de... 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 de 0,8... de... 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 se quiserem... recomenda... este é em loja online... e... e... realmente... eu recomendei na loja cá... mas portanto... veio de fora... veio dessa loja online... que eles têm... porque eu vi na página online... que eles tinham arame de cobre... de 0,8... e cá não se encontra... quer dizer... não... não se encontra arame de cobre... com facilidade... e... e muito menos... de 0... de 0,4... de 0,4 milímetros... realmente... foi na loja online... deles... que eu vi isso... e depois eu recomendei aqui na loja... física... e mais tarde... veio então... a encomenda... que o Pai Natal... fez... é que ofereceu... não é? Pai Natal é que ofereceu... no Natal... pronto... eu só fiz o pedido... não é? Pai Natal... depois encarregou-se de... de embrulhar... enfim... os ajudantes... etc... etc... é que... se encarregaram de fazer... o resto... e de tornar isso... mais ou menos... pronto... apresentável... não é? e... o Pai Natal... da minha filha... sabendo que eu precisava... de arame... de cobre... também... da Craftelier... e também... da Rayer... portanto... o Pai Natal... dela... mandou... esta... esta maravilha... de arame de cobre... de... 1 milímetro... 0,8... e 0,6... creio eu... até 0,4... também... ai... que bom... e também... aqui... de alumínio... mas... é a mesma tonalidade... é uma coisa engraçada... de alumínio... de... 1,5... de... 1... milímetro e meio... e tenho então... 0,6... também é da Rayer... arame de cobre... da cor cobre... tenho 0,1... mas é 0,1... desparado... tenho 2 milímetros... vieram 2 tamanhos... 2... 2 embalagens... 2 embalagens... de 1 milímetro... e tenho... este... que é... que é do sítio... de 0,8... e... tenho 0,6... tem 2,5... mas é da artémio... este... é... alumínio da artémio... e... e... tenho 0,4... também da Rayer... é cobre... ainda não abri... está tudo dentro das 2 embalagens... e... fiquei apetrechadíssima agora... com... com este... com este arame... realmente fiquei muito apetrechada... com este arame... além disso... o... o baio natal da minha filha... realmente... oferecei-me aqui umas coisas mimosas... que é... umas... umas medalhas... uns... que podem servir para fazer pendentes... cloisonné... portanto... vem aqui nestas bolsinhas... e... são... lindas... lindas... tem este formato assim... e... tem... em... em... oval... vou tirar dos saquinhos para se ver melhor... mas eu só quero mostrar... isto vem aqui dentro dos 6 saquinhos... assim... e... e... isto veio de... um... site... que vende online... em Portugal... que são as... perlas... perlas e contas... vê... vieram estas peças... cloisonné... e... também... estas pedrinhas... chambala... essas chambalas... também vieram... que pedi para... pronto... eu tinha feito um pedido... hum... mas... mas... já ela acabou por me oferecer... e... e... fico muito agradecida... porque isto é... cada pedra tem a cur da... das ilhas dos... dos Açores... onde é vivo... e... este embetido são... para depois fazer com... com basalto... hum... quanto... a... cloisonné... realmente... eu acho que é muito lindo... isto é... e depois vim de explicar... em permenor... porque também... não tenho a informação correta... mas acho que isto... surge... hum... é uma tradição tibetana... e... e... é trabalhar o metal... e fazer uns embetidos... hum... isto é furado... é furado... de um lado ao outro... e... pode fazer um pendente... não é... assim... quer ao alto... quer na vertical... quer na horizontal... e... eu acho lindíssimo... e... pode trabalhar aqui... o arame... lá está... hum... tenho... este assim... tenho... é redondo... acho este lindíssimo... tem uma borboleta... branca... o fundo é branca... aliás... e... hum... eu acho elegantíssimo... este... por exemplo... acho lindo... também... cloisonné... hum... hum... também é furado... de um lado e outro... e... pronto... é culto... poder fazer... coisas bonitas... como isto... hum... hum... e fiquei... muito satisfeita... muito satisfeita mesmo... hum... hum... este é diferente... este tem... tem uma tonalidade... verde... e azul... e... este... troval... que aqui está... este... troval... que agora... estou a ver... com dificuldade de abrir... pintar... hum... está quase... está quase... é agora... e... uma outra questão... já repararam... que eu estou a comer cabelo aqui... com uma grande madeixa branca... aliás... está assim... é que eu estou a pensar mesmo... não pintar mais o cabelo... e... eu quero saber a vossa opinião... se pinto... se não pinto... ora bem... este... é assim... também muito bonito... com tons de... de verde e amarelo... pode ser usado... assim... cada um lado... cada do outro... eu acho lindo... esta... esta técnica... a técnica... que usam... para trabalhar... este tipo de... de metal... levam os embutidos... de... de metal... hum... e penso que isso... terá origem... no... tibete... hum... mais... tem... já mostrei a branca... já mostrei... hum... verde... acho que não mostrei a azul... se não me engano... também tem uma borboleta... todas elas têm... as rotundas têm... todas elas... uma borboleta... há aqui uma... duas de tamanho maior... e... as outras são... de tamanho mais pequeno... esta é linda... esta é lindíssima... então dá... azul... do outro lado... também é igual... acho maravilhosa... pronto... e para mim foi uma novidade... porque eu não sabia... a existência disto... ou consultar o tal site... pernas e contas... hum... vejo... nos... nos vários materiais... porque eles vendem artigos... de bisteria... hum... eu penso que já mostrei esta... eu penso que já mostrei esta... mas eu... volto a mostrar... portanto eu tenho duas... hum... assim... horizonte... eh... ou... longas... vamos... ver... é... assim... e tem três redondas... destas peças... lá... eu penso que já mostrei... esta... esta tem o fundo verde... também é bastante bonita... com... hum... com a borboleta... as florzinhas... é mesmo... muito bonita... e... é abaulada... esta parte aqui... é abaulada... hum... não é achatada... é uma parte... é abaulada... não sei se conseguem ver... assim... eu estava por assim... para ver... é... estão a ver... é... esta parte é abaulada... hum... e eu fico muito... satisfeita... com esta... oferta... do Pai Natal... e... e tenho... então aqui... as chambalas... hum... isto tem o seu significado... como estas cores também muito bonitas... e que são... eu escolhi... eu tinha escolhido as cores das Ilhas dos Açores... muito embora não tenha... as cores todas... mas tem a grande maioria... tem a grande maioria... hum... pronto... tem aqui... por exemplo... mas isto depois... eu venho de ir fazendo... eu venho de ir... eu venho de ir... quando fizer as porceirinhas... de basalto... em que levará... uma... uma... uma pedrinha destas... isto eu não sei muito bem o que é... eu sei que isto tem... como se fosse... traço... mas não é bem... não é bem... se traço... isto é... é pesado... é como um metal... é como uma conta metalizada... mas é brilhante... eu não sei explicar bem... que tipo de material é que é usado... para fazerem isto... sinceramente... não sei... pronto... tenho esta aqui branca... por exemplo... esta branca... referente... esta será a Ilha Graciosa... não é? Ilha Branca... a terceira... será esta Lilás... mais... mais... Santa Maria... tenho aqui esta... tenho as cores todas... tenho as cores das Ilhas... e tenho aqui o São Miguel... que lá está... São Miguel... não podia faltar o verde... mas é um verde um pouco azulado... não é aquele verde... tem a Ilha... a Ilha do Faial... que é azul... tem a Ilha do Curvo... que é preta... também... tem aqui... mas é... este... como eu estava a dizer... isto é... parece... isto é pesado... parece metal... parece metal... no entanto... tem este brilho... como podem ver... mas não é se traço... isto não é... isto não é um se traço embetido... olha... não sei explicar... não sei explicar... mas... brilha... brilha... e não sei como é... que fazem isto... ok... pronto... e... foi isto que o Pai Natal me trouxe... e trouxe também... uma coisa... que me vai ser útil... em especial... nas feiras... nas exposições... depois... o cliente que quiser... encomendar um anel... que goste... e que... por exemplo... o número não se adapte... que não seja ajustável... eu tenho aqui... este... e vou abrir... está fechado... aí... eu vou abrir... que é da Beatsmith... isso é da Beatsmith... que é... um medidor... de... anéis... de... de brochura de dentes... aqui... isto tem aqui... as várias... as várias... as várias brochuras... dos... dos dedos das pessoas... não é? isso dá jeito... nas feiras... os vários tamanhos... de anéis... bem aqui... assim... isto é da marca Beatsmith... é... isso... eu não sei realmente... de onde é que vem... se foi da... se foi do... se foi do Sítio das Artes... eu não me recordo... a minha filha... em que me deu isto... não sei se foi da Craftlier... se foi do Sítio das Artes... não me lembro... se foi do Mibá... isto foi do Mibá... do Mibá a Espanha... foi do Mibá, sim... foi do Mibá... isto foi do Mibá... Espanhol... que é também... uma loja online... onde realmente... às vezes... encomendo coisas... não é? pronto... e o Pai Netal trouxe-me isto... sabia que é precisava... e trouxe também aqui... estes mandris... para... de diferentes... formatos... um triângulo... um círculo... um quadrado... e... portanto... um formato aqui... oval... também... que dá para... se fazer... figuras... em... arão... como... trabalha o arão... isto... às vezes... também... facilita... e... eu vou tirar... eu já... tirei o plástico... e agora... vou... retirar esta parte... e... estamos aqui... este será... o quadrado... que fará... vamos... ter várias medidas... não é? mais pequeno para o maior... vice-versa... e... e... portanto... tem também... este... assim... em oval... não... este é triangular... este é para fazer triângulos... o oval é este... este aqui é o oval... e este é redondo... este... dá para fazer figuras... geométricas... redondas... anéis... por exemplo... ah... muito embora... eu use... muito... o... eu tenho um outro mandrilho... que é mesmo... para anéis... ah... este... também... este é da Bitsmith... e... e foi também comprado... no... no Mibá... encomendado no Mibá... e o pai natal é... que trouxe estas coisas... pronto... só se encomendou... e depois... foi lá buscar... e... e... faz formatos... faz formas triangulares... facilita... em parte... e eu estou-vos a mostrar isto... com o nome da marca... à... à mostra... não é? porque... podem querer encomendar... e... já sabem que há lá... não é? isto é como um baclite... e... e... então... tem este formato... que eu ainda não tinha mostrado... hum... é um oval... faz... o... formato oval... hum... pronto... é isto... meus amigos... fiquei... minhas amigas... fiquei muito contente... com estas... coisas novas... e... com estes objetos novos... e que são úteis... e... com o arame... como meio natural... hum... hum... e... agora vou apontar a câmara para baixo... hum... fora isso... também... também... tenho aqui... hum... alguns cristais... isto vê aqui dentro desta caixinha... é... muito bonitinha... e... assim... muito natalícia... muito navidenha... muito navidenha... hum... veem aqui dentro... hum... uns cristais... que também me vão ser muito úteis, penso que isto é de 800, em azul, em preto, em branco, em verde d'água e que me vai servir naturalmente para a bisturinha que eu faço. Tenho aqui estas cores bonitas, e estes cristais bonitos, que foi a minha mãe que me ofereceu. Minha mãe é que me ofereceu, tem o azul escuro, tem o azul mais claro, é um de riqueza, não é? O azul de riqueza, o verde-água, o branco, que foi do Pai Natal da minha mãe e do Pai Natal da minha filha, ela já me tinha dado estas coisas todas, as chambalas, os corazonés, e ainda me ofereceu os cristais, ainda me ofereceu os cristais, porque sabe que eu também gosto de uso em branco e em verde-clar, o verde-água. De maneira que estou apetrechadíssima, mas isto é a parte da bisturinha, não é? Depois tenho a parte do papel, tenho a parte do papel que não vou mostrar agora, porque já estou com 25 minutos de vídeo. E, portanto, eu vou fazer este vídeo só para a parte da bisturinha e faço um outro para as lembranças do Pai Natal, para fazer os meus cartões de aniversário, cartões de felicitação, sejam eles por vários motivos, não é? cartões de felicitação, sim, não é só de aniversário. E então, meus amigos, vamos ficar com esta visão destas coisinhas bonitas que me chegaram, que me foram oferecidas, quer pelo Pai Natal da minha mãe, quer pelo Pai Natal da minha filha, quer pelo Pai Natal, que também se lembrou de mim, não é? E pronto, vou baixar um bocadinho a câmera, para nós ficarmos aqui com esta visão dos arames, dois arames, do coloazoné, dos arames, fiquei encantada, porque agora já tenho bastante com que trabalhar, e com estes cristais, também aqui, isto aqui tudo, não é? Aqui é assim, pronto, tenho aqui material novo, material novo para um ano novo, não é? Pronto, material novo para um ano novo, e que seja muito feliz para todos, cá está as poloazonês, e as chambalas de avapulas aqui em cima. Pronto, espero que isto esteja a apanhar e a aparecer, e pronto, então, até ao próximo vídeo, que já será a trabalhar estes materiais, provavelmente. Até sempre!